A primeira reunião do Sindicato dos Médicos do Acre foi na Câmara Municipal de Brasileia, com a sociedade civil organizada e vereadores. Depois foram fazer uma visita na obra do Hospital Regional. 68% da obra já está concluída, mas a situação pior é do Hospital Raimundo Cheá, que está em condições precárias de funcionamento. A erosão já está chegando no muro do hospital, comprometendo assim a estrutura do prédio. Nós fizemos essa reclamação porque sabemos o quanto custa uma vida, porque eu perdi meu pai por negligência médica em Rio Branco. Então, quando a gente vê a situação do Hospital de Brasileia, a gente vê que fica a desejar. E a gente tem lutado muito sobre o atendimento, sobre o prontuário que é feito na caneta no tempo de antigamente. E a gente tem lutado por isso. A gente tem lutado e tem visto que as autoridades esqueceram do povo do Alto Acre. E com a situação que se encontra o Hospital de Brasileia, pode ser minha família que amanhã chega a chegar nesse hospital e doente e não ter um atendimento adequado. Então, por isso que eu reivindiquei, reclamei e chamei o doutor José Ribamar para participar dessa reunião, para ver se o governo se sensibiliza e ver a situação do hospital. Desde o início da construção do Hospital Regional, aqui do município de Brasileia, que vai atender Brasileia, Iptassolândia, Chapuri e Assis Brasil, que vem causando polêmica junto à população. E nesta quarta-feira, as autoridades vieram aqui fazer uma vistoria na obra. O Sindicato dos Médicos do Acre veio à Brasileia, a pedido da população, através dos vereadores. Nós temos a população e os médicos, os representantes das entidades, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, a própria população, se organizando, exercendo a sua cidadania, que é lutar por seus direitos, é lutar por uma saúde digna, que todos merecem, e partir juntos para que esse hospital novo saia mais rápido, porque está demorando muito, e se não for logo inaugurado, nós perderemos muitas vidas aqui na região. Eu recebi com muita satisfação o convite da população, representado pelos vereadores da Câmara Municipal de Brasileia, e também por pessoas da comunidade, como o Gilberto e outros que estão aqui, a comunidade médica que trabalha no hospital regional. Nós viemos aqui para falar e discutir sobre a situação do hospital Raimundo Chaar, que está desabando, e do novo hospital que não chega. Achei muito importante esse movimento em prol da saúde do Alto Acre. A população de Brasileia e todo o Alto Acre realmente não aguenta mais a situação desse atual hospital, que não tem condições, nós temos bons profissionais, bons médicos, bons enfermeiros, mas que não tem estrutura nenhuma. E o documento que nós recebemos aqui na Câmara, dando ciência que o hospital será entregue só em maio do ano de 2018. Em relação à inauguração, previsto para quando? A gente está com um planejamento para esse ano, chegamos a 90% de execução da obra, e aí ano que vem executarmos os outros 10%, chegando aproximadamente ali para o maio e junho. Funcionamento só ano que vem? É. A previsão do governo do estado é entregar a maior obra da região do Alto Acre em maio do ano que vem, um investimento de R$ 51 milhões.